Expectativa, pênalti para o Atlético, 0 a 0, Hulk contra o goleiro Jefferson. Atenção meu amigo e amiga, da rede 98, pênalti para o gol, 0 a 0, partiu Hulk e bateu! Lá dentro é gol do Galo, o incrível Hulk esmaga a rede do goleiro, o incrível Hulk desloca o goleiro Jefferson. Jefferson abre a contagem em São João Del Rey, ele é o jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético. Ele nasceu para jogar no Galo e decide o placar de momento a 33, o Galo faz uma 0, Guinho! É, para a alegria do Guilherme Santiago, que é policial aqui em São João Del Rey, só da do Tardelli, hein? O Hulk dessa vez não quis colocar não, ele picou o pé na bola! Hulk para a cobrança! Aconselhado pelo Mariano! Aconselhado pelo nosso Tartaruga Ninja, o Hulk bateu, colocado! Lá dentro! O que? O que? O que? O que? O gol! O que? O gol! Se você criticou o Hulk, falou que ele pipoca, essa narração é para você, seu Zé Ruela! Lá dentro! GOOOOOOOL! Lá dentro é gol do Galo! É do jogador mais decisivo que em 47 anos eu vi com a camisa do Atlético. Ele nasceu pra jogar no Galo. E só nesse jogo ele cavou o pênalti que ele sofreu e guardou. E ele guardou de falta na dentro é Hulk! Ele esmaga a rede do goleiro! Ele é muito diferente de Campina Grande pro mundo! Pra nascer a faixão atlanticana! 2 a 0, 2 dele Guinho! Que tapa, Madeira! Que tapa! Batida de canhota! Buscou o ângulo direito do goleirão que tava cobrindo o canto esquerdo. Se esticou todo, tentou voar nela, mas ela morreu no fundo das redes. Há uma vez!